A inclusão social de pessoas com deficiência em espaços de trabalho é uma grande experiência de vida e aprendizado. Um aluno do curso técnico em agropecuária do KVG concluiu estágio no escritório municipal da EMATER de Pelotas. A rotina do escritório municipal da EMATER em Pelotas contou com uma mudança muito especial no primeiro semestre de 2023. A chegada do estagiário do curso técnico em agropecuária do IFSU, Arthur Caster, de 21 anos. Arthur é deficiente auditivo, sendo o primeiro aluno com essa deficiência a estagiar numa equipe municipal da EMATER. O Arthur, quando chegou aqui, para surpresa nossa, ele tem uma deficiência. Eu, diante da solicitação, discuti com a minha equipe, com o regional, e resolvemos aceitar esse desafio para ajudar, né, para essa questão da inclusão, né, e nos desafiamos, né, porque ninguém tinha aqui o curso de Libras, né. Nos comunicamos muito bem, o Arthur é um jovem, assim, muito proativo, ele quer aprender, ele quer saber das coisas. Então, o que a gente achou que teria muita dificuldade, acabou nos facilitando, né. Logo no início dos estudos, em 2020, as aulas práticas foram canceladas pela pandemia, dificultando a formação acadêmica. Pensando nisso, seu sonho era estagiar num local onde a teoria e a prática se encontrassem. É fundamental que a atuação dos estudantes, quando do seu estágio, sejam atuações que venham a possibilitar o contato com o mundo do trabalho, né. E nesse caso específico do Arthur, teve toda a receptividade aqui na Ematera NASCAR, para garantir a inclusão desse jovem, que teve a sua passagem pelo KVG, com todo o processo de inclusão garantido. E aqui, dentro do seu estágio, também foi propiciado momentos fundamentais para a sua formação. Foi muito bom ele ter feito o estágio na Ematera. A Ematera, ela já é nossa parceira há muito tempo, pela oportunidade de estágios que oferece aos nossos alunos. Estágios esses que são de grande qualidade, porque, dadas as atividades da Ematera, se tem a possibilidade de vivenciar praticamente todas as disciplinas técnicas num único estágio. No seu último dia de estágio, durante a confraternização, ele agradeceu a oportunidade. E eu gostei muito das oportunidades que eu tive aqui dentro. No KVG eu aprendi muito, mas no KVG foi mais teoria. A prática mesmo era pouca lá. E era mais teoria, aprendizado. E aqui sim, aqui eu tive uma visão mais ampla. Aqui eu tive mais contato, muita informação. Aqui eu aprendi coisas que, na teoria, eu fui ampliando meu conhecimento. Aqui era mais presencial, o contato, eu ia nos locais, eu via como funcionava. Eu fui bem acolhido, fui bem acolhido, me senti bem. E daí foi fluindo, eu gosto muito daqui. Os colegas, toda a turma me acolheram muito bem. É muito bom aqui. Eu estou muito orgulhosa dele ter participado do estágio aqui na Ematera. Foi muito bem acolhido. Foi um período de bastante aproveitamento. Todo acolhimento que ele teve aqui e todo o aprendizado. Todo esse aumento de conhecimento que ele teve. Nesse período, a tecnologia foi uma grande aliada na comunicação. Com certeza, as tecnologias, hoje disponíveis, nos auxiliaram muito. Ele próprio domina muitas delas e nos orientou, nos ensinou e contribuiu para que nós ampliássemos os nossos conhecimentos e a forma de conviver com essa diferença. Mas, perfeitamente, com o celular, escrevendo, nos comunicamos muito bem. Essa experiência foi um diferencial e um grande desafio para a Ematera Ascar, que escreve mais um capítulo na extensão rural do Rio Grande do Sul. É bem verdade que a extensão rural já utiliza inúmeras técnicas e tem uma grande vivência por trabalhar com diferentes públicos. O fato do nosso estagiário não ouvir não fez com que nós o poupássemos. Ele foi tratado da mesma forma que os outros estagiários. E as dificuldades de comunicação, elas foram compensadas porque a verbalização é uma das formas de comunicação. E nós passamos a valorizar outras formas, como gestos, como expressão facial, como outras tantas formas que estão presentes na comunicação, muito além da fala. E nós passamos a valorizar isso e isso facilita enormemente a comunicação. Terminando o estágio, Arthur agora se prepara para a elaboração do relatório de estágio. Por isso, KVG, Ematera e Ascar, acho que fecham uma grande parceria para possibilitar esse espaço fundamental para os nossos estudantes, pensando que queremos sempre uma educação pública, gratuita, de qualidade e sempre referenciada socialmente. Hoje estamos concluindo o estágio dele. Ele passou numa faculdade de Libras aqui, um curso superior. E ele está preparado para seguir em frente. E acho que esse papel nessa parceria estabelece um grande desafio, mas que conseguimos completar essa etapa com alegria, vendo o Arthur crescer e se desenvolver profissionalmente, que é o objetivo e, principalmente, olhando para as questões sociais, com todo o cuidado que a gente tem que ter nessa questão. E, realmente, eu sei que ele tem muito conhecimento, que ele tem vontade de trabalhar na área porque ele gosta disso. O pai dele também já está nessa função e o irmão dele, mais velho, também já estudou no KVG. Então, já é uma quase tradição da família assim. E eu me sinto muito, 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 muito feliz mesmo por ele ter participado e estar nesse meio. Estamos na torcida. Eu estou muito emocionada. Eu estou muito emocionada.